Fala pessoal, eu sou o Sheik, vamos para um estudo aqui no mini índice e mini dólar, no day trade. Vamos começar vendo como foi o dia hoje no mini índice e mini dólar, para depois a gente fazer um estudo. Hoje aqui, o que a gente teve foi praticamente ele abrindo num ponto de pullback, na região de pullback, onde a gente fez compras nessa região da estratégia do Rota, com alvos nesses pontos, e onde a gente já poderia fazer a venda com o stop praticamente no zero. A gente faria a venda, já mataria nosso dia nessa compra e nessa venda acabaria nossos trades. Quem tem estratégia do Rota, faria esse trade aqui tranquilamente com 500 pontos, mais esse aqui, mais 330 pontos, daria a média de 700 pontos a 800 pontos, você já terminaria o dia com praticamente 25 minutos de pregão. Essa estratégia que a gente tem bem definida, dos pontos definidos, que é do Rota Turbo 700, no estratégia de agressão, então a gente nunca fica sem operar no dia, quando a gente tem as estratégias. E a gente tem um stop muito barato para operar nesses pontos. Na sequência aqui, o mercado demorou um pouquinho, e aí novamente ele deu compras, novamente ele deu uma compra aqui, stopzinho barato, ou proteção total, ou novamente uma compra parcial, parcial, stop no zero a zero, e aí ele continuou seguindo a tendência. A venda só foi aqui, a venda parcial deu o alvo para a gente, que é esse alvo aqui. A venda eu puxei para cá, mas ela é a região de vendas, essa venda aqui, só para vocês entenderem, essa região de venda. Então deu a região de venda completa, voltou, tirou a gente do zero, ah, é pouco ponto. Ah sim, é pouco ponto sim, dá praticamente com precisão 225 pontos. Esperamos testar o stop, você pode fazer compras aqui nessa região, compra de consolidação nessa região, para se ele continuar, beleza, se não é um parcial aqui também, nessa região, equivalente a um parcial de 250 pontos. Então quando dá parciais, a gente consegue pegar esses 250 pontos. E depois novamente, a venda. Ele não conseguiu fazer a continuidade, tirou quem estava na consolidação, e aí depois deu a venda aqui novamente, uma venda completa aqui, de 204 pontos, podendo segurar até o alvo total aqui, dando 621 pontos. E aí mataria o dia, mataria o dia, ou a gente espera testar, dei essa compra também, quem quisesse fazer, com o stop muito reduzido, stop aqui de 109 pontos, onde a gente tem um parcial de 229 pontos, mais um parcial de 369. Acabou o dia. Não adianta ficar mais operando, depois que ele tira no zero aqui, ou no zero a zero, acaba o dia, que se não você vai se enrolar. Esse era o mini índice. No mini dólar, que a gente pôde observar aqui, é que ele seguiu os nossos estudos, inclusive isso aqui foi o que eu deixei no EAD, o escrito aqui está do jeito que eu deixei no EAD para a turma, porque é o seguinte, ele abriu em pullback, ele fez a venda de pullback, pagou parcial aqui, e depois só compra de parcial. A gente fez uma compra de parcial aqui nessa região, já no ponto, no tick, stop extremamente reduzido aqui, e você o dia inteiro ia fazer essa compra aqui, esse zigue-zague para buscar alvo exatamente aqui. Foi demorado? Foi demorado, pessoal. Está aqui, essa marcação que eu fiz, essa marcação fracionada aqui, foi a marcação do alvo hoje. Para quem quis esperar, ia pegar um trade tranquilo na sala, seguindo exatamente os pontos. Eu estou facilitando ao máximo, porque a gente vai entrar em uma crise mundial, então eu estou facilitando ao máximo para as pessoas fazerem os trades aí, só que o trade aqui demorou praticamente 5 horas para bater 52 pontos, que era o nosso alvo, não tinha outro jeito. Você quer ganhar dinheiro? Você tem que ganhar paciência. O estudo, tudo certinho, eu passo para vocês. Basta você deixar a coisa acontecer, que você vai ser também o mais um premiado a ser o cara consistente na bolsa e ganhar dinheiro. Lógico que você pode pegar meio-alvo, um pouco mais, ou a meta, de acordo com o que a gente fala ali, as várias propostas que a gente tem no EAD. Agora, vamos para o estudo, para ver como que vai ser para amanhã. O que vai ser para amanhã? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.